E aí Pode acionar nego Pode acionar? Ai ai Fala ai meus amantes, eu sou o Edson Ruiz e bem vindo para mais um vídeo aqui no canal e galera to com vocês hoje porque eu preciso da ajuda de vocês Você quer sempre inventar as coisas né? É exatamente isso Vocês! Mano, vocês são minha cúmplice entendeu? Vocês são minha cúmplice hoje, Pedrinho? Meu cúmplice E o seguinte gente, o que eu tava pensando aqui na minha cabecinha de vento? O Vini ele faz muitas coisas para me irritar e hoje eu queria... Ota, ixi Tá animado pai? Problema na cabeça Seu cúmplice Ai você funciona Quando te encontrar Quando te encontrar Você pensar de um nome E o que? É isso vai, vamos pro vídeo Vai, vai pra impressora Ai eu pensei aqui na minha cabecinha de vento em chamar o Vini de outro nome Só que não vai ser um nome comum Vai ser o nome do meu ex Qual deles? Zanella Então gente, eu vou chamar o Vini pelo nome do Zanella Eu acho que ele vai ficar muito bravo porque tipo assim, é nome de ex, entendeu? Já vai falar de tiktok? Qual? Fala tipo, é, falei que senti o cheiro do meu ex Ah, nossa Nossa, que cheiro do meu ex? Tipo assim Nossa, eu não tinha pensado nessa Tipo assim, faz tipo Nossa, com o maior cheiro do Zanella tipo Aham Eu tô nervosa gente, isso aí vai dar uma briga depois Gente, ó Já tamo aqui já Olha, vai Segura a câmera Eu gravo, vai Calma aí, tá claro? Você quer fazer isso? Eu vou falar com ele tipo, ele tá deitado Aqui na minha cabecinha Tipo, você deita atrás dele, tá tipo Sabe aquele, esse tipo, um abraço, ele assim tipo Nossa, que porquê você usa? Tá com ela Meu ex? É Tá, 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 tá Vai Vai, vai Vai, vai Olá, rapazi Por cima de mim Quando eu te encontro É sequência de lobes Olha, olha Bichinho Vai Vai Deitar, como assim? Oxi Oxi Ó, Letícia Não, o quê? Eu tô com muito monte de escada Eu também, eu treinei também Então, eu tô com muito dor Marovas Mas, ao fim de mim Eu fui um dia na academia Deitar as ruas Que merda Que merda Usado Eu treinei em braço Não, ele está forte. Parece uma ameba. Uma ameba? Uma ameba. Oi, a Letícia. Ela foi com a Letícia. Ela foi com a Letícia. Parece o Vini. O que? Que fruto. Que cheiroso. Eu vi a camisa. Nossa. O Zarelli é uma notícia. É necessário. Você ouviu o que o Vini falou? É a Letícia. É necessário. Você ouviu o que ela falou? Não, mas é sério. É o Vini no vídeo. Mostra o vídeo para ele. Ele está sentindo a Letícia. Eu não. Eu falei para você. 5 segundos antes. Sério, Lê? Igualzinho. Igualzinho. Vini, mas você está que está. O cheiro do Waze. O cheiro do Waze. Está com o cheiro do Zarelli na cabeça. Está com o cheiro do seu Waze na cabeça. O Zarelli usa um milionaire lá. Milionaire. Eu acho que eu vi ele ontem. Eu pensei... Calma. Você viu ele? Eu vou falar para a namorada dele que você viu. Gente, é amigo. Ela sabe ou não sabe, Lê? Você está perdendo as coisas aí, Vini. O quê? Está por fora. Está por fora, hein? Não, mas foi desnecessário. Eu não conheço o cheiro do Zarelli. Senta aqui no meio. Eu quero deitar. Não dá para errar assim para ele. Então vai. Deixa eu te ajudar. Não precisa, não precisa. Deixa eu... Letícia. Letícia. Ele está pesado. Não sei se é a diferença. Ele está botando pilha aqui. Ele está botando pilha aqui. Ele está botando pilha aqui. Eu só achei desnecessário. Desnecessário o quê? Nossa. Eu não achei desnecessário não. Não tem problema. Está igual para caramba. Eu parei. Eu parei que ela está com o cheiro do Waze dela na cabeça. Não tem problema lembrar o Waze dela. Ô, Letícia. Você tomou o remédio, né? Ouvida. Ô, Letícia. Você tomou o seu remédio hoje? Acabou de um pouco. Você tomou o seu bergeral hoje? Não. Estou falando a verdade? É coisa que eu queria te falar. Eu não sei. Ah, eu não queria te falar muito tempo. Ah, nossa. Eu não queria te falar muito tempo. Você está cheirando, galera. Que tem a ver que você tem que falar isso. Eu não quero saber o cheiro do bergeral. Ué, não pode? Outras pessoas que não vão comprar o perfume. Mas ele está quase igual. Nossa. Está quase igual. O brinquinho. O brinquinho. Ah, o brinquinho. Então o Victor está aparecendo. Eu estou aparecendo. Não, mas a janela usa soltinha, amiga. É, tipo, ó. Tá igual aqui. O outro lá. Meu, eu não acho que não tem problema nenhum, não. Eu acho. Ah, não. Eu acho que, ó. Acho que é coisa boa, né? A janela viveu muita coisa. Ela ainda está com cheiro dele. É uma coisa. Se você tiver namorado... Não namorado. Alguém chega com você e ela está com cheiro da enzile. Você falou que a Augusta estava cheirosa. É igualzinho. Para de ser besta. Olha lá. Ficou quietinho ainda. Vai. Ele é assim, ó. Nada a ver. E os igual ele. Os igual ele. Nossa. Nossa. Você vai ficar igualzinho dele. Vai. Alguém. Por que não? Ele é lindo. A Letícia gosta. Nossa. Não é feliz então. Fala com ele que você tá aqui. Não. Ele namora aí. Não pode, né? Já que você é parecido e é solteiro. Nossa, amigo. Tinha a segunda opção. Né, amigo? Se ele estiver solteiro, estarei com ele, então? Lógico. Vixe. Então, Alguém. Olha as coisas que você está falando. Vamos acionar, amigo. Nossa. Você faz essas coisas e fica... Pode acionar, amigo. Pode acionar, amigo. Pode acionar. Ah, dá licença. Ai, ai. Trouxe o lugar comigo, amiga. Vai pra lá. Eu tô te falando, hein. Pode acionar, amigo. É. Vamos? Vamos acionar aquela lá que tem... Ah, depois eu vou. Vamos acionar aquela que parece a Letícia. Ah, eu também quero, então. Então, vamos acionar, então. Vamos. Vamos. Vamos acionar, Letícia. Aquele lá. Sabe? O que? O que? Eu ia acionar uma aqui, só que ela está em outro país, sabe? Ah, é? O da Letícia está aqui Londrina mesmo. É, o da Letícia. Ela parece a maior que eu ia acionar. Ela não namora. Tipo assim, olha o que quiser. Mas a Letícia é muito melhor. Você é igualzinho a ela. Ela é meio loira. Como é o nome dela mesmo? Pode falar. Pode falar uma coisa. Não paga com a mesma moeda. Ah, não estou pagando com a mesma moeda. Só estou lembrando. É porque eu cheirei. Só que a mesma nota. Seu corposo. Letícia. Letícia. Fala umas boas. Juro. Ele começou a dar na cara dela também. É demais, é demais. É isso? Você estava falando a cara dele? Não, eu não concordo não. Eu não concordo com ele, mas você está demais, né? Não, eu estou demais, mas olha o que você acabou de falar. Minha filha, se você não tivesse falado, eu nem ia tocar no assunto! Ah, mas se você está falando sobre isso... É o que você acha. E você está falando isso é porque eu acho que eu acho mesmo. Ela chegou e falou, né? Eu estou percindo. Fechou. Falou, você falou. E aí, ele está recuada! Aê! É que ele está recuada! Aê! É que ele está recuada! É que ele está recuada! Vai estar ruim? Liga não, Letícia. Você vai estar tranquilo. Porque eu não vou acabar. Estou arrumando. Que o que é ele? Olha o cheirinho, olha o cheirinho. Não, vamos ver. Ele tá achando que é estranho. Agora não? Você quer ver outro, né André? Eu quero ver outro. Eu tô levando a brincadeira. Não é brincadeira. Ela tá falando sério. E aí a família? Você conhece o bar que você faz? Vamos para a Inglaterra? Vamos ver os tapings. Vamos ver o tapings. Cala a boca, Pedro. Ele está do meu lado. A mãe ainda tem assunto que tem eles. Vai ter mulher. Vai ter mulher. Vai ter inglaterrana. Vai ter inglaterrana. Vai ter inglaterrana, caralho. Ela não precisa sair daqui pra ir ver. É do ladinho. Até que chegar em Inglaterra ela já... Pode vir, vou comprar sua passagem e vem. Amanhã tá aí. Em vez de comprar sua bolsa da Gucci, ele compra passagem. É. Prefiro bolsa da Gucci. É de ouro no carro da Gucci. É de ouro. Tô falando que ao invés de eu te dar uma bolsa, eu compro uma passagem pra ela. Então... Entendeu? Ao invés de dar uma bolsa pra vocês... Eu acho que não. Gostou de falar... É isso? Gostou não. Tá bom? Gostou de falar de ela perto de mim? É, eu tô chegando nela. É, mas você tá? É, tá bom, ué. Estira. Não existe perfuninho único pra cada pessoa. Mas mesmo assim dá pra... Vai passar pra você a passagem da pessoa que vai trazer, vai. Ole, dá pra substituir, né? Tipo, Vini. Que f*** que a menina vai te usar. Vai. O quê? Você é feito pra usar mesmo, nega. O quê? É, nega? Botar meu boneco. Ah, eu acho que não vale a pena ela. Ah, vale a pena não. Ai, tchau, gente. Vocês são muito chato, pelo amor de Deus. Poder, né Gui? Eu não. Gente, eu acho que virou uma briga. Virou uma briga. Virou uma briga. Mano, eu não esperava por isso, gente. Eu esperava outra coisa, porque ele ia ficar muito bravo. Nossa. Ele me deu o troco. Ele me deu o troco. Eu fiquei sem reação. Até eu fiquei sem falar pra me ajudar. Até eu. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Mas eu queria... Será que ele tá falando que era verdade? Porque a minha... Era brincadeira. Era só... Será que ele não era verdade? É, exatamente. Você conta agora pra ele. Ah, não. Vou deixar assim agora. Vou deixar assim, né? Vou deixar. Ah, então eu tava gravando! Ah! 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 Eu tava falando aqui pras meninas. Tem muito que explicar, viu meninas? É, eu acho que tem muito que explicar. Porque eu tava falando tudo na brincadeira. E você? Não. E você? Não, eu também tá. Ó, eu tô... Ai, nem tô com dor. Tá gravando? Eu suspeitei. Sabe por quê? Porque ela disse que ela não ia fazer isso. Uma que ela não ia ficar falando de moleque pra ninguém. Vai, vai. Aí... Aí... Tipo assim... Eu peguei... E ela pegou e saiu do quarto. Tipo, quietinha. Ela nem brigou comigo nem nada. Aí eu já estranhei. Ela vinha aqui quietinha. Aqui olhando. Mas agora você tem muito o que explicar, viu? Porque ela falou que o dela era pra lá. E você? Eu saquei, eu tinha certeza. Não, não sei como sacar isso. Eu acho que tem como sacar. Você senta do meu lado, do nada. Você vem com todo mundo. Mas eu sento do seu lado sempre. Não, mas daí você perguntou do nada. Ai, cheiro dos anelos. Você ia ficar fazendo isso à toa, pra me irritar? Lógico. Você senta e faz... Ai, meu... Não, como eu falei no começo do vídeo. Você sempre faz as coisas no hobby pra me irritar. Aí eu falei, não. Por que não fazer isso com você? Tira esse coração aí. Não quero coração. Vai ter mais inglaterrana, viado? Não, não vai ter. Eu virei a casar, que eu sabia. É, porque a gente tava combinado com a gente da Letícia. Vai, Pedro. Vai, Pedro. O Pedro era. Ele ficou do meu lado. Era patrular, ia ficar mais legal. Você viu? Não é, amigo? Não. Se é amigo de verdade, eu sei quem são. Ana Júlia. É, eu e Ana Júlia. Eu só sonar. Eu do mesmo jeito. Você vai sonar? Vai. Eu também sonar. Se você falar assim, eu também vou lá. E é sono. Ai, que bonitinha. Até parece que é fofo desse jeito. Eu não sou fofo? Não. A Letícia não é nada. A Letícia é o cavalinho. Não, eu sou fofo. Ela é o cavalo da princesa. Ela não é a princesa. Não. É o cavalo. Não, agora fala a verdade. O que? Eu sou fofo. Eu sou fofo. Ai, eu sou fofo. Quando você quer? Quando eu quero. Eu fiz sem querer. Não, mas fala a verdade. Só não vai acreditar o que você tá falando. É. Quando você quer ser fofo, você é muito fofo. Não, mas é toda hora. É difícil sem querer. Não, mas... Não, tem que falar a verdade. Não vou mentir. Ah, tá bom então. Ai, gente. Mas é isso. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu não esperava pra essa reação do vídeo. Ninguém esperava. Mano, ninguém. Sai de louco. É pra dar o rei da trollagem. Sai, mano. Sai. O rei da trollagem. Ah, tá chapando. Tá ficando louco. Gente, eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. Então é isso. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.